Promoção, ela casa tem a casa, casa grande. Linguiça suína, saborata, quatorze e noventa. Massa sêmula liane, quatrocentos gramas, três e vinte e nove. Azeite extra virgem, borges, quinhentos ml, vinte e oito e noventa e oito. Salsicha hot dog, resfriada, pif-paf, sete e noventa e nove. Leite selita, um litro, três e setenta e nove. Refrigerante uai, dois litros, três e oitenta e nove. Cerveja, puro mal de pilsen, quatrocentos setenta e três ml, dois e oitenta e nove. Vem pro Casa Grande. Vem pro Casa Grande.